O que? Ah, diabo! Nunca ouviram falar em Peter Rappo de Algodão. O Coelhinho da Páscoa. Eu... eu nunca sonhei em ser o chefe dos coelhos da Páscoa. O balavanca para a festa das bruxas e veja... As bruxas é um período trabalhoso. Após a festa eu fico tão dura quanto o meu estátua. É, sim. Bem, eu gostaria de saber se poderia encontrar um tempo para me fazer um pequeno favor.